Fábio, de 38 anos, foi vítima de um acidente de moto. Em 2004, quando voltava do trabalho, foi surpreendido por um carro que bateu de frente com ele. Fábio estava a poucos metros de casa. Só vi mesmo o farol do carro vir na minha direção e fiquei impotente dentro daquela situação. Sem poder sair de nada, só esperar as consequências. Em consequência do impacto, uma lesão na medula tirou seus movimentos do pescoço para baixo. Com os exercícios de fisioterapia, Fábio foi reaprendendo a conviver com seu corpo e desenvolvendo novamente movimentos que se tornaram limitados após a lesão. É imensurável o sentimento. É difícil até descrever de tão contente, alegre que a gente fica diante da perspectiva de voltar a andar e ter de novo os movimentos. E isso alegra muito porque a gente retoma devagar a vida, aos poucos, com a ajuda de adaptações, é claro. Os trabalhos de fisioterapia foram essenciais na recuperação dele. Mas mesmo assim, Fábio ficará com sequelas para o resto da vida. O que você passa para as pessoas que hoje são motoristas na cidade? Para que não se deixem levar por esse sentimento de totalitarismo no trânsito. Porque isso gera imprudência e pode impedir um pai ou um filho de estar voltando para casa, assim como eu. O aumento do número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas no Brasil preocupa não só os órgãos de trânsito do país. A Organização Mundial de Saúde está convencida de que os motociclistas são os principais responsáveis por esses acidentes. Esta professora de fisioterapia do Nilavras explica que frequentemente eles atendem na clínica pacientes com lesões relacionadas a acidentes com motocicletas. A gente tem desde os pacientes que tem problemas ortopédicos, como as fraturas, mas aqui especificamente a gente atende aqueles que tem como consequência um problema neurológico, no caso uma lesão medular ou um traumatismo crânio encefálico. Então dependendo da gravidade a gente tem pacientes que já chegaram aqui tetraplégicos. Como é o caso do Fábio, né professora? É mesmo, o caso do Fábio. O Fábio chegou tetraplégico, só mexido o pescoço para cima e hoje ele está aqui andando, né, graças à fisioterapia. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que 20% das mortes no trânsito no país vitimam condutores ou passageiros de motocicletas. Com isso, os gastos com acidentes de motos dobraram entre 2007 e 2010, ano em que houve 150 mil internações relacionadas à ocorrência. Os dados fizeram com que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, dissesse no início do mês que o Brasil vive uma epidemia de acidentes de motocicletas. Em Labras, a realidade também é cruel. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, o número de acidentes com motos subiu assustadoramente. Infelizmente, nós verificamos que este número está a cada dia mais crescente. Vários fatores aí têm contribuído, como a imprudência que está sempre aí na frente de tudo, né, a questão do trânsito, as modificações que foram feitas, a pressa das pessoas que tentam utilizar essa motocicleta como meio de transporte mais rápido. De acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina de São Paulo, 10 motociclistas internados por causa de acidentes de trânsito, 8 não conseguem voltar ao trabalho após 6 meses de tratamento. Os dados também mostram que 47% dos pacientes de acidentes de moto vão ter sequelas pelo resto de suas vidas e 14,7% ficam inválidos. Em Labras, as estatísticas mostram a realidade. Os acidentes com motocicletas têm liderado os atendimentos do Corpo de Bombeiros de Labras. Segundo a estatística realizada recentemente pela corporação, só no primeiro semestre deste ano foram registrados 130 acidentes com motocicletas. Se somarmos os meses de julho e agosto, este número sobe para 180. No ano de 2010 todo, os bombeiros registraram 104 acidentes dessa natureza. Se compararmos com o período, os números quase triplicaram. De acordo com o Tenente Penido, nos horários de pico, a situação é ainda mais crítica. A maior parte dos acidentes ocorrem entre as 7 e as 9 da manhã e entre as 17 e as 19 horas. É o horário que as pessoas estão indo para a escola, estão indo para o seu trabalho. E como a gente disse, a pressa é que às vezes provocam esses acidentes nesses horários. As indenizações pagas pelo seguro obrigatório em 2010 somaram 2 bilhões e 28 milhões de reais. Foi o percentual mais alto dos últimos 5 anos. Para evitar gastos e preservar a vida, o bombeiro dá algumas dicas de segurança. Façam ultrapassagens com cuidado, sempre pela mão de direção. As pessoas às vezes costumam usar o lado direito para apressarem no transporte, para que não entreguem as motocicletas. A gente costuma verificar também que tem pessoas não habilitadas conduzindo motocicletas e maior prudência no trânsito realmente.